Olá, eu sou Melissa Lorange e é a última vez que eu tive um relacionamento nepotismo e ainda era crime nesse país. Há algum tempo atrás, o Rafael Medeiros, beijo pra esse meu crush maravilhoso de 1,5m, seu lindo, comentou num post dele que queria minha opinião sobre alguma coisa, pra você ver que ponto chegamos na sociedade brasileira. As pessoas querem saber o que eu penso a respeito de alguma coisa, elas me chamam, elas me convocam. Mas enfim, esse post ele queria minha opinião sobre o seguinte caso. Ele estava questionando porque que era cultura gay a gente sempre valorizar o sexo no lugar de relacionamentos. Isso não quer dizer que ele estava criticando que as pessoas não devem fazer sexo, não, não é isso. Ele estava falando porque que é prática nossa de homens gays e a sociedade assim nos enxerga, como pessoas que têm facilidade para procurar e encontrar sexo e não tanta facilidade assim para relacionamentos. É porque, por exemplo, os aplicativos tudo era muito rápido. Por que as pessoas preferem isso? Por que será? Eu nunca tinha pensado sobre isso e resolvi então fazer o que eu faço melhor, dar opinião sobre algo que eu nunca tinha pensado antes. Então esse vídeo é um desenvolvimento deste argumento que eu conversei com ele. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a ideia de amor e o que é a ideia de sexo. E por que elas não são necessariamente coexistentes. Por exemplo, você pode ter sexo com amor, amor sem sexo, sexo com amor. Não tem necessariamente uma coisa melhor do que a outra. Tem o que você está procurando naquele momento com determinado ser humano. Eu sou da opinião que cada relação tem toda uma outra estrutura. E que você não deveria namorar ou trepar igual com duas pessoas diferentes. Porque afinal de contas, cada um carrega uma bagagem extinta de vontades, prazeres, desejos, expectativas, etc. Muito que bem. Mas por que será então que nós, bichas, gays, homens, homossexuais, marca de sabão em pó, temos tanta facilidade para o sexo? Bom, primeiro que nós somos socialmente construídos como homens. Ainda que sejamos gays, nós somos construídos como homens. E nos é ensinado desde sempre que nós somos animais sexuais. Isto é, socialmente construído. Mas além disso, existe uma facilidade no jogo do sexo para homens. E é um jogo fácil de jogar. Porque, por exemplo, existe uma sequência de padrões de beleza que a gente pode alcançar. Existe um padrão de beleza para ser padrão, né? Branco, malhado, de academia, com os dentes perfeitos, aquela coisa toda. Mas também existe o padrão de urso, o padrão de twink. Existem padrões de beleza que você pode alcançar com determinado esforço. Ou não, ou você simplesmente nasceu padrão mesmo. Mas ainda assim, é fácil jogar o jogo do sexo. Você pode fazer uma academia, você pode deixar uma barba crescer, né? Que barba é a maquiagem masculina. Você pode, enfim... Naturalmente, você não é uma pessoa muito magra, com aspecto bem andrógeno. É fácil alcançar um padrão. Quando eu digo fácil, eu não estou diminuindo o esforço das pessoas que magra. Eu estou dizendo que é prático você ser padrão. Você vai na academia, ou você é uma área na praia, enfim... Você vai lá e busca este corpo. Muitas pessoas não conseguem, não têm interesse, têm dificuldade, enfim... Não estou dizendo que você que não faz parte do padrão não quer chegar na parte do padrão. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que no universo de jogos de sexo, as regras estão claras. Os padrões estéticos são os que conseguem mais facilmente sexo. E se você consegue alcançar algum desses padrões estéticos, é provável que você consiga mais sexo. Isso não funciona necessariamente com o nosso jogo do amor romântico. Por quê? É muito difícil entender um padrão romântico. Claro que nós temos um padrão romântico, que é o padrão heteronormativo, de casal, monogâmico... Que vai ficar junto pra sempre. Que pensa em futuro, em casamento. Nós, gays, reproduzimos tudo isso. Tudo bem. Que é um padrão complicado. Que por si só já é um padrão complicado. Porque ele exige que você pegue uma pessoa com toda a sua subjetividade, tudo que tem dela, a bagagem cultural, os traumas, a criação... E jogue dentro desse quadradinho do que é romanticamente aceitável ter. E aí a pessoa fica se podando, você fica se podando pra encaixar nesse quadrado. Que não é tão abrangente ou tão fácil de reconhecer quanto o quadrado do sexo. O quadrado do sexo a gente já sabe que tá o tempo inteiro sendo bombardeado com essas imagens. Na hora do amor a gente também é bombardeado. Só que seguir isso não é tão fácil assim. E demanda uma energia emocional muito maior do que a energia emocional do sexo. Se você quer trepar, você vai lá, trepa e depois vai na hora. Tipo, beleza. Você se sente automaticamente recompensado por aquilo. Já no joguete do amor... Quando eu falo joguete, é uma força de expressão, uma metáfora, tá? Mas já nos relacionamentos românticos, essa resposta não é de imediato. Você tem que construir esse prêmio. Prêmio, entende? Você precisa construir essa relação pra que ela te dê frutos. Sendo que no sexo que você vai ali trepar com o cara, você automaticamente recebe essa recompensa. Ou não. O sexo pode ser ruim. Mas enfim, se o sexo for bom, você vai falar, gozou, tudo de bom pra você. Você volta pra casa, foi feliz. Tudo bem. Não estou dizendo que uma coisa está certa e outra está errada. Não estou fazendo juízo de valores. Estou dizendo que são questões diferentes. E que pra receber este prêmio romântico, demora um carinho mais. E que a vida tá tão difícil, tá tão complicado, né? Estar vivo em 2019, vendo Bolsonaro, que a gente tem que ficar muito perdendo tempo. As pessoas precisam ser felizes. E aí, nessa procura de recompensas, as pessoas trepam mais. Algumas pessoas preferem o prazer romântico. Outras pessoas preferem o prazer do sexo. Outras pessoas preferem o prazer de uma boa série. Tem alguém errado? Sei lá. O que é importante é, de verdade, que você seja claro com as suas intenções. Olha, eu vim aqui transar e tá tudo bem. Olha, eu tô gostando de você, quero me envolver com você. E tá tudo bem. A pessoa também tem o direito de virar e dizer Eu não quero me envolver com ninguém. Ou não estou me sentindo assim em relação a você. Ou, hum, não gosto de sexo com pessoas desconhecidas. Não quero transar com você. E tudo bem. Gente, tá tudo sempre bem quando as pessoas são claras, sinceras, francas e felizes. Entende? Então, o que eu quero dizer com este vídeo é o seguinte. Amor e sexo não tem um mais correto do que o outro. Um melhor do que o outro. Depende do que você quer com determinada pessoa. É mais fácil receber os mimos, os refrescos do sexo do que os refrescos do amor. Porque, né, se encontrar uma pessoa que esteja disposta a transar, se vai lá transigosa, beleza. Encontrar uma pessoa que queira construir uma relação com você é muito difícil. E encaixar nos seus parâmetros de relacionamento também é muito difícil. O meu conselho pra você que sente falta de um amorzinho gostoso é que não te chegue com 555 mil vontades nesta relação. Conheça a pessoa, gosta a pessoa e construa como ela a sua nova relação. Mas eu também sou uma pessoa romanticamente frustrada e infeliz. Então você não precisa necessariamente seguir os meus conselhos porque eu não tenho moral nenhuma neste assunto. Mais uma vez, estou aqui fazendo o que um youtuber deve fazer. Falar sobre aquilo que ele não tem absolutamente nenhuma propriedade. Aí você pode me perguntar, mas Melissa, você não acha que existe uma crise no amor e no sexo com os aplicativos? Você não acha que as pessoas agora estão procurando apenas o sexo por sexo? Elas entram nos aplicativos catando o namoro? Olha só, o negócio é o seguinte. Eu acho pessoas que estão procurando relacionamento um tanto quanto assustadoras. Tudo bem você estar carente, eu acho estar carente maneiro. Eu acho estar carente, não, eu acho estar carente maneiro. Acho estar carente possível. Acho estar carente algo. Você está carente. E aí você sente falta de ter um relacionamento. E não tem nada de errado com isso. É absolutamente normal estar carente. É natural você querer ter uma pessoa ao seu lado e construir um relacionamento. Quando eu digo não procura um namoro, é porque quando você procura um namoro, você procura uma coisa que já está escrita. Um roteiro. E não é legal, porque você pega um personagem que nem sabe que ele vai desempenhar aquele papel, joga no teatro da sua vida e diga, olha, cá está o roteiro para você cumprir. Não é maneiro. Construa isso com uma pessoa. Às vezes você pode ter mais sucesso do que simplesmente pegar as suas expectativas e tacar um ser humano lá dentro. Então, assim, pessoas que entram em aplicativos falando eu quero encontrar um namorado, eu fico... É qualquer namorado? Primeiro que me dê atenção. Acho que nesse caso não dava tratar como sexo. Eu quero encontrar sexo, não vai encontrar sexo. Tudo bem. Sexo é construído? Também é construído. Você constrói aqui. Mas é um negócio mais dinâmico, né? Você tipo, vai, construiu. É bom, é bom. Não é bom, vai para casa. Tá? Então, assim, duas dicas importantes hoje para a gente finalizar esse vídeo. Se você está carente, procure alguém que queira construir uma relação com você. Não procure alguém para enfiar na ideia que você tem de relação. Isso não é legal. Se você está horny, com muito tesão, procure pessoas que queiram transar com você. E se você não está confortável durante o sexo, se o sexo não está bom, comunique a pessoa. Levante e vá embora. Não trepe sem vontade. Não beija pessoas sem vontade. 2019, Bolsonaro é presidente. A gente pode morrer a qualquer minuto. Não dá para fazer coisas sem vontade. Ou você faz com vontade. Ou você não faz. E tudo bem não fazer. Tá bom? Deixe que tudo seja comunicado. Deixe que a gente seja sincero, transparente. Não faça mal a ninguém que não seja fascista. Era só isso que eu queria dizer. Curta e compartilhe esse vídeo com os seus crushes que você quer. Dar uma mentidinha ou começar uma maravilhosa relação. Eu vou sair por ali. E até a próxima. Muito obrigada. Na verdade, eu agradei esse vídeo inteiro para dizer que eu estou disponível para você quem quer dar uma zinha, porque faz bastante tempo, entendeu? Já estou enferrujada. Vou ter que botar W14. Como é o nome daquilo? WD40. WD40. Obrigada, Zâmbia. Eu não sei nenhum número, porque eu sou o quê? De humanas e viado. Então, se eu fosse sapatão, eu sabia desse tipo de coisa. Show de preconceito. Mas, enfim, tem muito tempo que eu não faço sexo. Eu vou ter que botar uns óleos hidratantes, entendeu? Para os negócios movimentais, engrenagens. Mas, se você está interessado em uma panela velha que faz um estrogonofe maravilhoso, flambado no conhaque, deixe o seu contato aqui.